La comoda a Bottinelli La movió, la movió, dice que Chega Darío Bottinelli E... Gol! Pra Nenho! Não tem con que nem Montilho Da Alessandro e Loco Abreu Te apresento um novo craque Ele já apareceu Com sua perna direita Muitos gols ele já fez Já pode ficar com medo Você vai virar freguês Bota neles Bottinelli Bota neles Bottinelli Não tem con que nem Montilho O novo craque é Bottinelli Bota neles Bottinelli Bota neles Bottinelli Não tem con que nem Montilho O novo craque é Bottinelli A torcida do Mengão Já está sorrindo à toa Pelo caque no Maraca Ai meu Deus que coisa boa E seus gols de cobertura São um marco na carreira Com a camisa 18 O Mengão vai pras cabeças Bota neles Bottinelli Bota neles Bottinelli Não tem con que nem Montilho O novo craque é Bottinelli Bota neles Bottinelli Bota neles Bottinelli Bota neles Bottinelli Não tem con que nem Montilho O novo craque é Bottinelli Bota, bota, bota é gol Bota, bota, bota é gol Bota neles Bottinelli O franguinho já chegou Tá ligado Tá ligado El Polo O novo craque do Mengão Tá ligado 2011 É tudo nosso Vamos lá Mengão Tamo junto Flamengo Flamengo